Questão 12, cujo assunto é medida de tempo, é bem tranquila, é bem fácil, só sabermos mexer um pouquinho com frações. Um relógio adianta dois terços do minuto por hora. Acertando o mesmo ao meio-dia, pode-se dizer que na manhã seguinte ao marcar seis horas, a hora exata será, novamente, um relógio adianta dois terços do minuto por hora. Dois terços do minuto é a mesma coisa que dois terços de 60 segundos, não é verdade? Que dá 40 segundos, não é isso? Então, por hora, o relógio adianta 40 segundos. Do meio-dia, que é a hora que ele foi acertado, até as seis da manhã do dia seguinte, se passaram 18 horas, não é isso? Então, nessas 18 horas, ele adiantou 18 vezes 40, 720 segundos. Como cada minuto contém 60 segundos, então ele adiantou 12 minutos ao longo dessas 18 horas. Então, a hora certa vai ser 6 horas menos 12 minutos, ou seja, 5 horas e 48 minutos. Essa resposta está correta, contudo, não aparece nas alternativas, não é? Então, para fazer aparecer o que está nas alternativas, simplesmente vamos lembrar que a hora inteira possui 60 minutos. E 48 minutos perfazem uma fração da hora. Que fração? 48, 60 avos da hora. Essa fração simplificada vai nos levar à resposta. 5 horas mais 4 quintos da hora. O que aparece na letra D. A questão 13 já é de outro ano, 2005, e o assunto MMC. É um assunto muito comum também nas provas da IPCA. E um assunto tranquilo que você deve acertar no dia da sua prova. Se o MMC entre os inteiros A igual a 16 vezes 3 elevado a K, sendo K diferente de zero, e B igual a 2 elevado a P vezes 21 for 672, o que se pode concluir dentre as alternativas abaixo? Então, ele deu dois números, o A, 16 vezes 3 elevado a K, sendo K diferente de zero, e o B, 2 elevado a P vezes 21. Ele nos disse que o MMC é igual a 672. Sempre, 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 nesse tipo de questão, devemos trabalhar com os números decompostos em fatores primos. Então, decompondo aqui o 16, vai ficar 2 elevado a 4ª. Decompondo o 21, 3 vezes 7. E o MMC é a mesma coisa. Fatorando, vai dar 2 à 5ª, vezes 3, vezes 7. Maravilha! Nós sabemos que o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns, tomados, elevados, aos maiores expoentes. Não é isso? Então, por exemplo, a base 2 é uma base comum. O MMC a considerou. Entre os expoentes 4 e P, o MMC vai levar o maior. Não é isso? Ele levou o expoente 5. Se o 5 não está aqui, só pode estar no lugar do P, na verdade. Então, o P só pode ser 5. Com relação ao expoente K da base 3, que também é uma base comum, o MMC levou a base 3 elevado a 1. Então, esse 1 tem que ser, obrigatoriamente, o maior expoente. Como o 1 apareceu aqui, no B, ele tem que aparecer também no A. 3 elevado a 1 aqui e 3 elevado a 1 embaixo. Porque se os dois expoentes forem 1, o MMC só pode pegar o próprio 1. Se o K fosse 2, por exemplo, o MMC forçosamente pegaria o 2, porque o 2 é maior que 1. Se o K fosse 5, forçosamente, o MMC pegaria o 5. Como o MMC pegou o expoente 1 e o 1 já apareceu aqui embaixo, o K tem que, digamos, empatar com ele. Tem que ser igual a 1 também. Ele poderia ser igual a 0, mas, enunciado, proibiu de ser 0. Não é isso? Então, concluímos que o K é igual a 1. Analisando as alternativas, substituindo os valores de P e K, veremos que a opção correta é a letra D de dado, que nos diz que P menos K é igual a 4K. P, que é 5, menos K, que é 1, é igual a 4 vezes o K, 4 vezes 1. Ou seja, está correto. A questão 14 já é de ouro do ano, 2005, cujo assunto é áreas e máximo divisor comum, um pouquinho também de sistema métrico decimal. Diz o seguinte, Um retângulo cujo perímetro é de 4,80 metros e, tendo um dos lados medindo 15 decímetros, deve ser totalmente dividido em pedaços quadrados, com a maior área possível. A quantidade de quadrados assim obtida é um número cuja soma dos algarismos é, mais uma vez, um retângulo cujo perímetro é igual a 4,80 metros, e, tendo um dos lados, medindo 15 decímetros. Inicialmente, vamos compatibilizar as unidades de medida, escrevendo 15 decímetros como 150 centímetros, por exemplo, poderia ser qualquer outra unidade, 4,80 metros como 480 centímetros. Se eu tenho o perímetro do retângulo e uma das dimensões, por exemplo, o comprimento, dá para você encontrar facilmente a largura. Você sabe que o perímetro é a soma das medidas dos lados do retângulo, não é isso? Então, dois comprimentos mais duas larguras tem que dar o perímetro, tem que dar o 480. Duas vezes o comprimento, que é 150, mais duas vezes a largura, igual ao perímetro. Resolvendo a equação, você vai encontrar a largura igual a 90 centímetros. Agora, já sabemos as dimensões do retângulo, são compatíveis em termos de unidade de medida, ambas em centímetros. E agora, que o enunciado pede que você faça com esse retângulo? Vamos ver. Ele deve ser totalmente dividido em pedaços quadrados, com a maior área possível. Bem, você vai dividir o retângulo em quadrados, com a maior área possível. E o retângulo deve ser totalmente dividido pelos quadrados. Vamos lá. Um exemplo. Vamos supor que o lado do quadrado seja 9 centímetros. Eu até conseguiria dividir exatamente a largura em 10 pedaços, digamos assim, de 9 centímetros. Mas não conseguiria dividir o comprimento, porque o 150 não é divisível por 9, não permitindo assim que o retângulo fosse totalmente dividido pelos quadrados. Agora vamos imaginar, por exemplo, que o lado do quadrado seja 10 centímetros. Eu consigo dividir exatamente a largura em 9 pedaços de 10 centímetros e o comprimento em 15 pedaços de 10 centímetros. Não sobra nem falta nada, nem no comprimento, nem na largura. Isso quer dizer que eu consigo sim dividir o retângulo em quadrados, no caso, por exemplo, de 10 centímetros. Só que o enunciado pede que cada quadrado tenha a maior área possível. Para que você satisfaça o enunciado, Então, duas coisas devem ocorrer. A primeira, que o lado do quadrado seja um DC, um divisor comum do comprimento, 150, e da largura, 90. Segunda condição, se o quadrado deve ter a maior área possível, é porque ele tem de ter o maior lado possível. Quanto maior o lado do quadrado, maior, consequentemente, a sua área, não é verdade? Então, o lado do quadrado tem que ser o MDC. O maior, o máximo divisor comum entre o 150 e o 90. Esse MDC é igual a 30. Quer dizer, cada quadrado terá 30 centímetros de lado. Para sabermos quantos quadrados de 30 centímetros de lado cabem no retângulo com dimensões 150 e 90 centímetros, basta dividir a área do retângulo pela área do quadrado. Ou seja, 150 vezes 90 dividido por 30 vezes 30. Não precisamos fazer conta de vezes, sim, as simplificações. 150 por 30 que dá 5, 90 por 30 que dá 3. 5 vezes 3 15. Quer dizer, 15 quadrados de área máxima. O enunciado pediu a soma dos algarismos dessa quantidade de quadrados, quer dizer, 1 mais 5 que dá 6. Resposta a letra B de bola. A questão 15, cujo assunto é números primos, é bastante interessante. Diz o seguinte, o número Y igual a 2 elevado a vezes 3 elevado a B vezes C ao quadrado é divisor de N igual a 15 vezes 20 vezes 6. Sabendo-se que Y admite exatamente 36 divisores, pode-se concluir que, novamente, o número Y igual a 2 elevado a A vezes 3 A B vezes C ao quadrado é divisor de N igual a 15 vezes 20 vezes 6. inicialmente precisamos de compor em fatores primos o 15, o 20 e o 6, não é isso? 3 vezes 5 15 2 ao quadrado vezes 5 que é o 20 2 vezes 3 que é o 6 Efetuando aqui as propriedades das potências, não é isso? Reduzindo as diversas potências como apenas 3 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado não é isso? Maravilha! já temos então o N fatorado decomposto o renunciado disse que o Y é divisor de N se o Y é divisor de N o A que é o expoente do 2 é no máximo 3 varia de 0 a 3 o B o B que é o expoente do 3 no máximo é 2 e o C só pode ser igual a 5 não tem jeito porque a base aqui que sobrou é a base 5 então o C só pode ser 5 se o C por exemplo fosse 7 o Y deixaria de ser divisor do N porque o N não possui a base 7 como o N possui como última base digamos assim o 5 e essa base aqui é desconhecida só pode ser o C igual a 5 elevado ao quadrado beleza aqui também 5 elevado ao quadrado não há problema algum então você precisa guardar isso os expoentes A e B não podem superar o 3 e o 2 respectivamente porque senão o Y deixaria de ser divisor de N por exemplo 2 ao quadrado que é 4 é divisor de 2 ao cubo que é 8 porém 2 à sétima 128 não é divisor de 2 ao cubo que é 8 é o contrário 2 ao cubo que seria divisor de 2 à sétima tá certo? então não perca isso de vista também a enunciada nos diz que o Y admite exatamente 36 divisores aqui há uma pequena polêmica que já apareceu inúmeras vezes em concurso os examinadores não tomam jeito 36 divisores e tem que especificar são divisores naturais positivos portanto ou divisores inteiros porque para cada divisor natural há o seu oposto quando você diz por exemplo que o 7 é primo por possuir apenas 2 divisores depende se forem 2 divisores naturais tudo bem o 1 e o próprio 7 mas se forem divisores inteiros não são só 2 são 4 o 1 o menos 1 o 7 e o menos 7 quando você diz por exemplo que o 10 tem 4 divisores depende se forem divisores positivos naturais tudo bem 1, 2, 5 e 10 mas se forem divisores inteiros não são 4 são 8 o 1 o 2 o 5 o 10 e seus opostos menos 1 menos 2 menos 5 e menos 10 se considerarmos 36 divisores como divisores inteiros não seria possível a questão ela seria no caso inviável então vamos adotar 36 divisores como 36 divisores positivos embora seja um erro o enunciado deveria ter especificado isso bem admitindo 36 divisores naturais vamos então prosseguir com a resolução da questão a quantidade de divisores positivos de um número já decomposto em fatores primos você sabe que basta somar um a cada expoente desse número e multiplicar os resultados não é isso? nós praticamos isso bastante no DVD números primos não é isso? então os expoentes são A B e 2 somando um a cada expoente fica A mais 1 B mais 1 e 2 mais 1 que é 3 multiplicando os resultados vai dar a quantidade de divisores que é 36 simplificando 36 com 3 dá 12 não é isso? então A mais 1 vezes B mais 1 tem que ser igual a 12 sendo que o A não pode superar o 3 e nem o B superar o 2 não é isso? pra encaixar nessa relação aqui nessa multiplicação A mais 1 vezes B mais 1 igual a 12 só pode ser 4 vezes 3 é a única configuração possível dentro das condições estabelecidas porque se aqui for 4 vezes 3 A mais 1 sendo 4 e o B mais 1 sendo 3 eu vou ter A mais 1 igual a 4 A igual a 3 que satisfaz essa condição B mais 1 igual a 3 B igual a 2 também satisfaz essa condição então a única possibilidade é termos o A igual a 3 e o B igual a 2 aí no caso o Y seria igual ao próprio N o que não é errado já que todo número com exceção do 0 é divisor de si mesmo não é isso? então a opção correta é a letra C que diz que A mais B é igual a C verdade A mais B é 3 mais 2 igual a 5 por exemplo se nós abríssemos aqui o 12 em 6 vezes 2 A mais 1 igual a 6 B mais 1 igual a 2 B mais 1 igual a 2 B igual a 1 ok satisfaz essa condição porém A mais 1 igual a 6 daria A igual a 5 o que não é permitido porque o A é menor ou igual a 3 conforme já comentamos e se abrimos o 12 como 12 vezes 1 piorou o A seria igual a 11 ou o B igual a 11 se você colocar 1 vezes 12 enfim então nesse caso nós não teríamos como ter outra opção vamos ser 4 vezes 3 nem mesmo 3 vezes 4 daria porque se A mais 1 fosse o 3 o A seria 2 ok mas se o B mais 1 fosse o 4 o B seria 3 que não é também possível ok então o Y é igual ao próprio N o que não é um problema porque todo o número é divisor de si mesmo exceto 0 não é isso? e a observação final como nós comentamos lá no comecinho é que deveria ter sido dito no enunciado 36 divisores positivos ou 36 divisores naturais chegamos e aí e aí A CIDADE NO BRASIL